Nem todos os rapazes são iguais. Foi descoberto agora que numa região bem afastada da Bulgária, os rapazes são bem diferentes do resto da Europa. Se por aqui todos têm duas pernas, por lá todos têm duas rodas. Pronto. Ai! Ok, para já. Quer fazer a brilhareta da escola e depois dá nisto? Isto é na Bulgária. Ou longe da Bulgária. Onde é que será um país longe da Bulgária? Ai, atividades ao ar livre, gostei. É um chamado cavalinho, sem cela. E esta tosse que não morre, não é? Zé! Acho que me dá xarope, por isso. Ainda não entende. Fez bem. O de cenoura funciona muito bem. Com açúcar, não é? Claro. A minha mãe fazia isso quando eu era miúdo. Olha, diz o nosso que imó sabe, da edição Sérgio Henrique, açúcar mascavado, que é para fazer, para ter mais projeção, mais sustência. É o que se usa também na caipirinha. É, já acho que se usa, vou precisar de caipirinha para fazer desfazes. Nada, nada, nada. Toda uma rotação. Vai para cá, dá atenção, cá estamos novamente e temos...